E picolés, por 10 reais, só 10 reais, aceitamos cartão de crédito e débito, é o sorvete sapa e a receita é secreta, temos picolé de leite condensado. Quem que você tá vindo visitar aqui agora? Minha tia e minha avó. Quem? Minha tia e minha avó. O que será que ela tá fazendo, hein? Abre o portão. Aí, ó. Olha lá o que que eles tão vendo, olha lá, fala com ela. E aí, mãe, bom? Boa tarde! Ó, é bom que da próxima vez vocês vão sair, ó. É bom que da próxima vez vocês já vão sair, Renatão. Nossa, e eu tentei, não foi por falta de tentativa, viu? Mas eu tentei, olha aí, ó. Olha aqui, mas você não pode acompanhar a dieta dela. Pode ir, é lógico que ele tem que acompanhar. É, ela quer comparar. Nossa, olha o que você estiver trabalhando, né? Tem que comer, mãe. Tá gostando dos vídeos? Nossa, adorando. É? Agora vai lá pro seu pai agora. Seu pai, o... Eu vou dar um cheiro ali na... Olha, eu fui no supermercado com ela e ela não comprou nenhum chocolatinho pra mim. É? Nada. Botão da Nutella, mas também 45 reais o botão da Nutella. Ah, então, tem vontade, tem um frio aí. Olha, mas tem que ir pra aquilo lá. Hã? Não, você não... É, você cresceu, já vem no chocolate, né? Na padaria. Ai, mãe, eu fiquei tão chateada. Eu gostava de ela. Eu sempre gostei de você, de uma paçominha. Tu estava no posto, que ela ia duas vezes por... Então, se tiver um chocolatinho assim... Nossa, eu sou viciado. Nossa, eu sou viciado. Sou viciado. É que eu mais gosto, eu nunca fiz com essa ladinha. Vou levantar pra casa. Ó, a Isabela fez o sorvetão. Ficou bom. Ô, tia, ficou bom o meu sorvete? Ficou. Ó, ó, o creme branco, nossa, ficou muito bom. Eu passei na veneira, eu falei, eu vou passar de porno em fogo. Se sobrar alguma coisinha de magéria, não me açou. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode bater no liquidificador também, antes. Ah, minha mãe falou isso. Eu não bato, porque eu já sou de bater. Mas você pode bater no liquidificador. Aí, na hora que nós terminarmos a dieta lá, eu vou fazer. Tá rendo, faz parte do liquidificador. Do jeito que tá, você pode já fazer, porque... Sexta-feira é o tibet, que é onde você comeu esfirra aberta. Você tá no dia do... Hoje? O que você comeu hoje? Só coisa saudável. É? Encheu o pão de creme de milho, batatonese. Peguei, levei, tô levando até uma marmentinha. Não, mas... Não, mas... Não, já sabe assim, você vai acompanhar assim, né? Pelo... A estrutura dele, que é a sua. Ah, não. Ele tem que comer mais. Pode ver uns chocolatinhos, viu? Eu fiquei 20 dias comendo, não me deu dor de cabeça. Já comecei seco, começou a me dar dor de cabeça. É, que se faz isso. Aí eu mereci um pouquinho. Perdoa? Mas tá bom com você, gente. Você tem que manter assim, né? Ô, Renato, mas eu preciso perder um pouquinho. Eu, porque as minhas calças... Só essa! Não tem ser meio que o pé tá largando. Ai, imagina a janta que a tua sogra fez, o macarrão. Ai, eu vou lá. Você precisa ir lá comer, né? A batata doce que ela pôs na fritadeira, né? Ela pôs na fritadeira. Ai, a minha quebrou ontem, você acredita? A nossa, a Isabela queimou. Ah, mas a minha também, ó. Mas ela levou o maco, ela pôs os carros. Tem uma ponta de uma tomada lá, vermelhinha. 220. Ô, Isabela, que você... Pum! Nem fedeu. Não, imagina. Eu, sexta-feira, fiz o ano de piscina. Aí, hoje, nós pegamos uns espetinhos. Mas eu vou assar nela, né? A ceia, a panceta e a colívia. Foi a só espetinha e eu peguei, não funciona mais. Quantos ela tem, né? Ah, faz tempo, mas assim, que eu comecei a usar muito, não faz muito tempo. Assim, faz tempo que eu tenho. Mas você não usava com frequência. Mas eu não usava com frequência e parou do nada. Do nada. A nossa, a nova, eu fiquei chateada. Mas agora eu tô naquela empresa. Mas eu vou comprar aquela... Olha lá, a bola, né? Essa bola acabou num dia. Ah, aqui tem dois gradinhos, né? Nossa, uma delícia. Aquela era mil reais. Acabou num dia. É bom, não pôs. Eu faço dia tudo, né? 15 dias, tá bom. Fala pra sua avó finalizar o vídeo. Vó, fala pro pessoal. Se inscreva no nosso canal. É, não fala no nosso canal. Ative o sininho. Ative o like. Ative o sininho. Ative o sininho.